Mundo Pet, oferecimento Centagro Quem aí em casa tem um pet que pula no sofá, pula da cama, sobe a escada? Hoje nós vamos falar com o Dr. Alfredo, ortopedista, para ajudar a gente com as principais dicas e cuidados que devemos ter com o nosso pet. Vem comigo! Bom, então eu estou aqui com o Dr. Alfredo. Alfredo, obrigado por participar aqui com a gente, viu? Um prazer ter você aqui. Então, ele é ortopedista, a gente vai conversar com ele sobre os principais cuidados que a gente deve ter. Porque agora com a humanização, Dr., todo mundo subindo em cama, em sofá, descendo escada. O que você fala para a gente de cuidado aí que nós devemos ter? Olá, eu gostaria de agradecer o convite da Tia Lu para estar aqui batendo papo com vocês. Realmente, com essa humanização dos cães, os cães hoje praticamente todos são cães indoor e têm uma interatividade muito grande com a família. Então, eles pulam, brincam em cama, sofá, escadas. E esse é o grande problema. Eles não sabem dosar isso. Então, os cães, principalmente cães de raças pequenas, quando eles estão em cima de uma cama box, em cima de um sofá, isso é muito alto para eles. E qualquer barulho, qualquer movimento que eles percebam, um interfone que toca, um barulho estranho, eles não pulam. Eu brinco que eles se jogam. E a hora que eles se jogam, eles caem de qualquer forma. E quando eles caem de qualquer forma, eles fazem muita fratura de radiuna, que são fraturas da patinha da frente, luxação de quadril, lesões de joelho, hérnias de disco, que muitas vezes fazem o cãozinho parar de andar. Então, muitas vezes o proprietário estimula isso, acha legal. Ele chega em casa, o cãozinho brinca, corre para a cama, para o sofá. Às vezes compram até escadinhas para facilitar para o cãozinho subir na cama, porque ele não consegue subir sozinho. E o grande problema são esses saltos que eles fazem. E isso realmente é o que leva às principais lesões traumáticas de cães em dorme. Entendi. E hoje, com a evolução da veterinária, o que a gente tem? A gente consegue fazer um diagnóstico bom, ter um bom resultado, se for um processo cirúrgico? Como que está essa parte da veterinária para o pessoal de casa saber? Bom, a medicina veterinária evoluiu em todos os aspectos, em todas as áreas nos últimos anos. Não só na ortopedia, mas em todas as áreas. Quando a gente fala da ortopedia, da ortoneurocirurgia, que são as afecções da coluna vertebral, que estão intimamente ligadas a essa parte ortopédica, nós temos uma evolução muito grande, principalmente em termos de diagnóstico. Hoje nós temos ressonância magnética para cães, nós temos tomografia computadorizada para cães, nós temos métodos de imagem muito fidedignos, muito evoluídos, que são aplicados à medicina humana e hoje nós já temos disponíveis na medicina veterinária. Muitas vezes o proprietário em casa, o cachorro começa a mancar, né? E aí ele fala, vai passar, não é nada, né? E as pessoas precisam entender que não é bem assim, ninguém manca por nada, né? Exatamente, né? Muitas vezes o proprietário chega para a gente, eu achei que era a manha dele, eu achei que ele queria chamar a atenção. Na verdade, se ele está mancando ou se ele está com alguma dificuldade para andar, ou se ele não está conseguindo andar, é porque tem alguma coisa errada. O organismo deles funciona exatamente da mesma maneira que o nosso. Então se eu estou mancando, se eu estou com dor, se eu não consigo andar, eu vou procurar imediatamente um médico. E assim deve ser com os cães. Os cães vão deixar para depois. Muitas vezes o proprietário acha que aquilo é normal e ele demora para levar esse cãozinho para um atendimento, isso é muito perigoso, principalmente nas afecções de coluna vertebral. Piora o caso, né? Porque quanto mais tempo se demora, piora o resultado. E doutor, e os gatos? A gente também tem bastante eles na clínica ortopédica, como que está? Sim, a gente tem, quanto mais cresce a cidade, e São José do Rio Preto já é uma cidade grande, nós temos a população mais confinada, o pessoal morando mais em apartamentos, e o pessoal opta por ter gato, é um animal que não faz tanta bagunça, não faz tanta sujeira, não faz tanto barulho. Fica bem sozinho também, né? E nós começamos então a ter cada vez mais um aumento na população de gatos. Em relação à ortopedia em casa, né? O que a gente tem que ter cuidado? Para a gente diminuir essa chance de vir a ter algum problema. O principal cuidado, os principais cuidados que a gente tem, é tirar dos fatores predisponentes, né? Um dos principais fatores predisponentes que a gente tem, e isso é um problema da sociedade, não só dos cães, é a obesidade, que aí já entra na sua área, né? Você tem trabalhado muito bem com isso. O pessoal começa a deixar o cãozinho obeso, ele tem uma sobrecarga em cima das suas articulações, da sua coluna, o sedentarismo do proprietário acaba passando no paciente, então ele não faz atividade física. Então o que nós precisamos? Controle de peso, quer agradar o cãozinho, não é com comida, é fazendo caminhada, é brincando com ele, é fazendo atividade, e evitar essas possibilidades de traumas domésticos, cama, sofá, escada. Piso liso também? Isso é um veneno para ele. O piso liso para cães que têm algum problema ortopédico, isso pode interferir na apresentação clínica, nas dores dele. Então são alguns cuidados em casa que a gente tem que ter para ir com esse paciente. Uma mudança de hábito, tanto para o proprietário, quanto para o animalzinho. Alfredo, obrigado por participar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço mais uma vez o convite aí, então muito obrigado. Obrigada mesmo. Gostaram da nossa dica? Manda uns vídeos para a produção do cachorrinho seu, que já passou por uma cirurgia, dos cuidados que vocês têm em casa, tá bom? Nossa dica de hoje é essa, um beijo da Tia Lu e tchau! Mundo Pet, oferecimento Centagro